Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Quezzi e eu estou aqui mais uma vez para dar uma aula muito importante, muito interessante, que são as 5 formas para ser dentista nos Estados Unidos. Hoje eu vou te ensinar, sem enrolação, sem enrolação, direto ao ponto, o que você precisa saber para saber se você se encaixa em uma dessas 5 possibilidades. Ah, mas eu vi que tem 10, 15, 30, 5. Eu resumo elas muito bem em 5 maneiras e eu vou te explicar hoje ao longo dessa aula. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito do meu curso Revalida USA. Para quem ainda não conhece, é basicamente um curso que vai te ensinar desde lá dos primórdios, primeiros passos, se você não entende nada a respeito de revalidação, vai te dar essa noção inicial a respeito de revalidação, vai te carregar aí até processo de provas, dicas de provas, aplicação, entrevista, primeiro contrato, finanças nos Estados Unidos, eu tenho tudo nesse curso, desde o começo até o final. Serve para quem? Serve para quem quer revalidar o diploma. Basicamente serve para quem quer revalidar o seu diploma aqui nos Estados Unidos. É um curso muito completo, feito aí com mais de 10 anos de experiência que eu tenho no assunto, já estou pesquisando a respeito de revalidação desde 2009, então eu tenho bastante experiência no assunto, fiz a minha revalidação, né? Falando um pouquinho mais aqui de mim, para quem ainda não conhece, eu sou brasileiro e também americano, hoje eu sou cidadão, fiz a minha revalidação em 2017, na Virginia Commonwealth University, e antes da minha revalidação nos Estados Unidos, claro, me formei em odontologia no Brasil, me formei em ortodontia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também fiz um postdoc fellow em pesquisa na Universidade da Carolina do Norte. Me casei, vim para os Estados Unidos, e com isso acabei seguindo o caminho de ser dentista aqui, e hoje eu tenho meu consultório próprio, dois consultórios, na verdade, na Carolina do Norte, e trabalho aqui, hoje eu estou gravando no meu consultório. Dá uma segurada aí, se continuar o vídeo, por favor, aqui eu tenho os QR Codes, se você está vendo no computador, pega o seu celular, dá uma leitura nos códigos aqui, você pode nos seguir no YouTube, no Instagram, ou o nosso site. No site eu tenho publicações periódicas aí a respeito da vida nos Estados Unidos, ou algumas dicas no meu blog, no Instagram você consegue seguir meus stories, minhas postagens, e aqui no YouTube é onde você segue os melhores vídeos, como esse, por exemplo, em que eu falo a respeito da revalidação, ou dou as dicas do Galalau, ou pergunta do dia, mitos e verdades, algum tipo de vídeo aí que eu estou postando com frequência para vocês. Valeu, pessoal! Então, dando sequência aqui, quais que são os objetivos da aula de hoje? Eu quero que você conheça essas cinco possibilidades, como que você pode revalidar o seu diploma, ter um bom entendimento dela, e que entenda, especialmente, não é só conhecer, mas entender os aspectos positivos e negativos de cada opção. Por quê? Porque nem tudo é perfeito. Não existe um método perfeito para revalidar o seu diploma, ou para trabalhar nos Estados Unidos. Cada um vai ter os prós e cada um vai ter os contras, e eu quero que vocês entendam isso. Por que que é importante você entender isso? Porque os Estados Unidos têm 50 estados, mas é em Porto Rico e tudo mais, o que acontece é que as regras de cada estado podem ser diferentes, ok? Então, você pode conseguir uma licença para trabalhar na Flórida, por exemplo, mas não necessariamente conseguir uma licença para a Califórnia, ou não para a Carolina do Norte. Então, você precisa entender as regras dos estados para saber qual que é o melhor caminho para você fazer no seu processo de revalidação. Então, por isso que a minha aula do método Reduza, que você já deve ter visto aí, a aula do método Reduza é muito importante, porque o primeiro passo nesse processo é você saber o que você quer. Depois que você sabe o que você quer, você consegue traçar o seu percurso, fazer o seu planejamento. Então, se você não assiste a aula do método Reduza, volta lá, assiste a aula do método Reduza, que ela é extremamente importante no seu planejamento. Então, depois que você entende que cada um dos estados tem as suas regras, você vai saber qual forma de revalidação pode funcionar para você, beleza? Então, dando sequência aqui, primeiro, talvez a forma mais fácil aí, a gente fala que é revalidação, mas na verdade você não ganha um diploma para poder trabalhar, mas é uma forma de trabalhar nos Estados Unidos. Algumas pessoas vão falar, ah, não é revalidação não. Tudo bem, não é necessariamente uma revalidação, mas é uma forma de trabalhar nos Estados Unidos exercendo odontologia. A segunda forma é a licença limitada. É uma licença que você tem, eu vou falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco, mas é uma licença limitada. A terceira forma é uma pós-graduação de nível de... Eu costumo dizer que é nível de certificado, que não te dá o título de especialista. Vou voltar aqui, ó, uma pós-graduação de nível de certificado, você ganha um certificado por terminar essa pós-graduação, mas você não se torna um especialista. Por que que é importante essa diferenciação? Vou falar depois pra vocês, tá ok? A quarta forma é uma pós-graduação por meio de especialização. Você também ganha um certificado, mas você se torna um especialista. E é bem importante entender a diferença dessas duas formas aqui, porque ela vai afetar o seu futuro. E pra finalizar, o caminho de DDS ou DMD, que seria a odontologia. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui. Professor, quais são as vantagens de você sair do Brasil e vir pra cá pra ser professor nos Estados Unidos? A primeira vantagem é que você, como eu falei, não precisa de revalidação. Você consegue trabalhar como professor sem ter o título de dentista ou especialista americano. Ah, Leoma, qualquer faculdade? Não, não é qualquer faculdade, mas a grande maioria das faculdades libera você para conseguir uma licença no Estado e trabalhar dentro da universidade sem escola adicional, sem gastar um centavo. Então essa é uma das maiores vantagens de ser professor. Segundo, como eu falei, sem custo. Você não gasta um centavo para conseguir essa licença. Você é contratado pela universidade e você recebe a licença do Estado via universidade. E terceiro, você tem... Eu boto aqui um bom salário e benefício, porque é verdade, você recebe um bom salário e tem bons benefícios, mas vai ter algumas limitações que eu vou falar daqui a pouco. Então essas são ótimas vantagens de ser professor. Além disso, se você, como a maioria dos brasileiros e estrangeiros, não tem um visto, e não são cidadãos americanos, você consegue um sponsor do visto. A faculdade vai financiar o seu visto e vai fazer a papelada para você vir aqui para os Estados Unidos. Então, ser professor nos Estados Unidos, vir direto de um outro país para ser professor, professor, é, na minha opinião, na minha humilde opinião, a melhor porta de entrada para você. É a melhor, porque você não tem gasto com isso. Você não tem gasto nenhum com isso. Você vai aplicar e a faculdade vai te ajudar nesse processo. Além disso, uma das vantagens que muita gente gosta, você tem diferentes funções no seu trabalho. Você não está apenas na clínica. Muita gente gosta de ensinar. Muita gente gosta de fazer pesquisa. Muita gente gosta de fazer coisas diferentes. Então, não necessariamente você vai ter que ficar na clínica o dia inteiro. Então, isso é uma das vantagens de ser professor, você ter uma vida mais flexível dentro do seu horário de trabalho. E outra coisa é a flexibilidade de horas. Por exemplo, eu aqui como ortodontista, na verdade, eu sou dentista nos Estados Unidos, sou ortodontista brasileiro, mas eu atuo apenas fazendo ortodontia. Eu gostaria de sair mais cedo do trabalho, sete às três horas, por exemplo. Mas é muito difícil para eu fazer isso, porque das três às cinco horas é o horário pós-escola. Então, muitos pais querem trazer os filhos depois da escola. Então, se eu fechar o meu consultório nesse horário, fica muito ruim para a receita do meu consultório. Então, eu não fecho. Claro que eu tenho a escolha, se eu quiser o consultório é meu, eu faço. Mas é o que a gente chama de prime time, que é o horário que os pacientes mais querem aparecer. Se eu sou professor, geralmente não tenho essas horas que eu realmente preciso estar lá. Muitas vezes agora os professores estão trabalhando de casa, quando faz coisa de pesquisa ou coisa similar, a pessoa fica em casa, ou sai mais cedo um dia e trabalha outro dia mais horas, e tem essa flexibilidade com um pouco mais de facilidade, ok? Então, essas são vantagens de você ser professor aqui nos Estados Unidos. Agora, Léo, quais que são as desvantagens? Porque tem coisa ruim também aí. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, é difícil de você conseguir a vaga. É difícil, não é fácil. Claro que se você já tem o pé nos Estados Unidos, fica muito mais fácil, mas saindo do Brasil direto para os Estados Unidos, é um processo um pouquinho mais difícil. Conheço pessoas que já conseguiram, mas é um pouquinho mais difícil. Requer currículo forte. Se você não tem nada no seu currículo, só fez a parte clínica, não tem o mestrado, não tem o doutorado, é difícil, é difícil, colega, é difícil você conseguir chegar aqui e ser professor. Você tem que ter um currículo forte para demonstrar para as pessoas aqui que vale a pena te tirar lá do teu país e fazer passar por esse processo inteiro. Como eu falei, tem que fazer visto, tem que fazer isso, tem que fazer aqui, é um processo longo para trazer você para cá. Então, você tem que ter um currículo forte. E você tem uma dificuldade muito grande em crescimento, seja financeiro, seja crescimento acadêmico. Por quê? Porque financeiro, geralmente, você tem um cap, tem um teto ali que você vai ganhar e dificilmente vai passar disso. Volta aqui, volta aí, volta aí. Eu falei dificilmente, eu não falei impossível. Ok? É diferente. Difícil é diferente de impossível. Então, provavelmente, o seu salário não vai passar ali com facilidade na casa dos 150 mil dólares. Ah, não, mas eu conheço gente que ganha 200 mil. Eu também. Eu conheço gente que é professor que ganha 200 mil. Eu conheço um professor que ganha mais de 400 mil. Ok? Eu conheço um professor que ganha mais de 400 mil por ano. É mais incomum você conseguir passar aí da barreira dos 150 mil dólares. Então, isso é uma dificuldade que você vai ter no crescimento financeiro para a sua vida. Outra coisa, você tem poucas opções. Diferente do Brasil, que nós temos uma dentro, uma faculdade de odontologia em cada esquina, os Estados Unidos não têm tantas faculdades. Não têm. Além disso, eu não me engano, são 60... Esqueci agora, não. Mas acho que são 60 e alguma coisa. Faculdades de odontologia. Além disso, algumas faculdades vão estar em determinados estados que não vão te liberar licença se você não se formou nos Estados Unidos. Então, você está limitado no que você pode fazer. Então, por exemplo, você quer morar em Orlando e quer ser professor em Orlando. Você não vai conseguir, porque não tem uma faculdade de odontologia em Orlando. Pelo menos hoje. Pelo menos hoje. Se você quer morar em um lugar específico ou em Charlotte, onde eu moro, você não vai conseguir ser professor porque não tem faculdade de odontologia em Charlotte. Então, você está limitado nas suas opções de onde você pode trabalhar. Sou um bom candidato. Pessoal, vem lá. Já dei uma pincelada aqui a respeito. O que você precisa para ser um bom candidato? Um currículo muito forte. Você precisa ter um currículo muito forte. E você precisa estar disposto a ir onde estiver a vaga. Não é assim, ah, eu quero só naquele local. Vai ser difícil. Se você é muito fechado em relação às suas opções, eu vou ser sincero aqui. Vai ser bem difícil. Se você é aberto, muito fácil. Eu conheço mais de 30 professores brasileiros que dão aula aqui nos Estados Unidos. Conheço mais de 30. Não pessoalmente todos, mas de nome. Fui entrevistado por um professor brasileiro em Chicago. Tinha uma professora brasileira na VCU, onde eu me formei. UNC deve ter mais de 15 professores brasileiros. Por baixo, deve ter mais de 15 professores brasileiros. Tem professor brasileiro em quase todas as faculdades. Então, é possível. Você consegue, mas você tem que se preparar para chegar lá. Então, vamos lá. Você precisa ter um currículo acadêmico forte. Resumindo aqui. De preferência, um doutorado de sanduíche. Sanduíche te ajuda bastante. Experiência americana, o que está incluindo um doutorado de sanduíche ou algum outro tipo de experiência. E contatos. Contatos é muito importante que você tenha. Se você não tem contatos, as coisas ficam mais difíceis. Aqui nos Estados Unidos, o QI indica não é, assim, necessariamente o principal fator, porque o seu currículo vai contar muito, mas o QI ajuda bastante também. Dando sequência aqui, vamos falar da Limited License. Léo, o que é essa tal de Limited License ou licença limitada? Para começar, vou dar um resumo aqui antes de falar das vantagens. A Limited License, como o nome fala, você está limitado. Limitado a quê? Limitado aos tipos de procedimentos que você pode fazer, ou limitado onde você pode atuar. O que, Léo? Você está limitado a atuar. Primeiro, no Estado que libera, que são apenas... Tem alguns Estados que liberam, mas os que liberam sem que você tenha que fazer determinadas coisas são dois, Minnesota e Massachusetts. Tem alguns outros Estados, sim, que te dão licença limitada, mas é um processo um pouquinho mais complicado. E eles vão te dar essa licença para você atender, mas você tem que atender sobre a supervisão de alguém. Ok? Você tem que atender sobre a supervisão de alguém. Aí tem uma regra lá que você atende por um período de tempo e, de repente, depois desse período de tempo, se o cara assinar e outro assinar e outro assinar, talvez você consiga uma licença normal, mas... complicado. É complicado. Ok? Então, vamos lá. Você não precisa fazer faculdade. Você pode aplicar para essa Limited License sem revalidar o diploma, sem fazer faculdade, sem nada. Você pode aplicar direto para tentar pegar essa licença. Você não tem... Claro, tem o custo de pegar licença, mas você não tem o custo de faculdade. Você não tem o custo de faculdade, mas você tem o custo de aplicação e tudo mais. E você tem um salário... Eu vou dizer o que é um salário bom. Um salário bom. As pessoas que eu conheço que conseguiram Limited License estavam ganhando na faixa de 100 mil dólares ano. Então, se for comparar com o salário brasileiro, comparar com o salário brasileiro, 100 mil dólares anda basicamente quase um pouquinho mais de 8 mil dólares por mês. Com 8 mil dólares por mês, você vive bem aqui nos Estados Unidos. Se você não tem empréstimo, nem nada para pagar, você vive razoavelmente bem uma pessoa com um salário desse. Então, comparado com o Brasil, o tanto que você vai trabalhar e o tanto que você vai ganhar é muito bom. É um salário muito bom. Agora, tem algumas desvantagens. Primeiro, a limitação do seu trabalho. Em Massachusetts, por exemplo, que é um dos estados mais famosos pela Limited License, você está limitado geralmente a trabalhar em Community Health Centers, que são basicamente as clínicas do SUS, as clínicas do governo. Você também está limitado às vezes a trabalhar em prisões. Então, um colega meu ele trabalhou em Community Health Centers e ele trabalhou em prisões. Foi ali que ele trabalhou o gama ali, 100 mil por ano, 100 e pouquinho mil por ano. Então, você está limitado onde você pode trabalhar. Não tem a possibilidade de crescimento. É muito... Eu botei sim possibilidade de crescimento. Ah, se tu ler a regra, talvez você consiga uma liberação e tal, mas é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Saiba que, se você for nesse caminho, você vai estar muito, muito limitado no seu futuro. Você está sempre na dependência dos outros. Como você tem que trabalhar sob a tela de alguém, você está limitado. Você vai sempre precisar estar agradando alguém para poder ter aquela posição. E se alguma coisa mudar que está fora do seu controle, você perde, infelizmente. Então, é uma desvantagem muito grande estar sempre na dependência dos outros. E para finalizar os locais de trabalho, como eu já falei, geralmente você vai trabalhar em Community Health Centers ou prisões. Talvez em Minnesota você consiga trabalhar em outros locais, mas pelas regras de Massachusetts eles são um pouquinho mais, eles dão a entender que é mais limitado a prisões e Community Health Centers. Ok? Então, essas são as desvantagens de você pegar uma Limited License, apesar de ter alguns pontos positivos e o custo ser baixo. Sou um bom candidato, Léo? Geralmente, pelo que os colegas que passaram, eu não peguei a Limited License, eu não tinha interesse em pegar uma Limited License, os colegas que pegaram a Limited License, eles, pelo menos em Massachusetts, eles aplicaram para um emprego, receberam a opção de trabalho e aí eles aplicam para a Limited License. Ok? Foi assim que eles conseguiram fazer o negócio. Como que eu sei se eu sou um bom candidato? Você tem que ter, é muito bom que você tenha contatos, é muito bom que você tenha contatos para que você conheça alguém e aplique e a pessoa dê um, ali, assim, ó, não, confira essa pessoa para trazê-la para cá. Se você tiver Green Card, facilita mais ainda, porque eles não precisam aplicar para Green Card, não precisa nada disso. Mas eu conheço gente que conseguiu o Green Card via esse sistema. Mas se você já tem, fica mais fácil. Valeu, galera, essa primeira parte aí. Lembre-se, por favor, segue a gente no YouTube, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, bota um comentário, segue a gente aqui também no Instagram e também, por favor, se cadastre no blog para receber as nossas atualizações. se está vendo no computador, dá para dar um scan aqui nos codos, eu vou sair aqui para você poder dar um scan nos codos. Se está vendo no celular, infelizmente, não tem como escamear os codos com o celular, ok? Por favor, dá essa ajuda aí, está vendo que eu estou disponibilizando meu tempo aqui para vocês, para dar um material de qualidade, então dá essa ajuda, se inscreve no canal, ajuda a divulgar o Revalida USA, que você só tem a ganhar com isso. Dando sequência aqui, certificado. Léo, me explica primeiro o que é esse tal de certificado. Beleza, vamos lá. Tem dois tipos mais comuns. O que é esse certificado? É o AEGE, que significa Advanced Education in General Dentistry. É um programa que geralmente dura um ano, mas pode ter dois anos de duração, em que você faz odontologia geral. Léo, quem que faz esse programa? Geralmente, quem faz esse programa são os recém-formados norte-americanos ou canadenses, mas geralmente recém-formado, que quer ou pegar um pouco mais de experiência clínica, porque não fez o suficiente na faculdade, então quer pegar um pouquinho mais de experiência, trabalhar em casos um pouquinho mais complexos, ou as pessoas que não querem ter uma responsabilidade logo, de imediato, que querem curtir um pouquinho a vida. Como assim, Léo? Vamos supor que eu me formei aqui na Caroleira do Norte, mas é um chaporreio uma cidade pequena, uma cidade college town, que eles chamam, que é uma cidade meio que universitária, e eu quero ter uma experiência numa cidade grande, eu quero morar numa cidade grande, mas eu não quero ter que ficar fazendo documentação, isso, aquilo, procurar emprego, tal, 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 eu não quero nada disso, eu quero entrar e sair. O que as pessoas fazem? Aplicam lá para um AGE em Nova York, ou em Boston, ou em Los Angeles, ou em alguma cidade grande que a pessoa tenha preferência. O americano vai lá, o dentista formado nos Estados Unidos, não necessariamente americano, vai lá para esse curso, vai ganhar um salário, não é um salário alto, 40, 50 mil dólares por ano, não é nem perto do que poderia ganhar como dentista, mas as responsabilidades são muito pequenas, as responsabilidades são muito pequenas, você vai pegar mais experiência, vai se divertir lá na cidade, acabou, acabou, vai embora, a vida segue. Então, basicamente, quem faz são os dentistas recém-formados nos Estados Unidos, você não vê, assim, pessoas com 10 anos de formato em fazer um AGE, você não vê. Cercém-formado querendo mais experiência ou querendo uma experiência de vida diferente. Então, é muito comum para essas pessoas. Além disso, tem o programa de GPR, que significa General Practice Residency, que é um outro programa de certificado que você, é similar ao AGE, exceto que ele é mais comum ser vinculado a um hospital. É mais comum ser vinculado a um hospital e é muito comum se você não parar para ler a grade curricular e esse tipo de coisa. De maneira geral, já vou te adiantar que geralmente você faz muitas extrações, preparos para cirurgias, cirurgias, problemas gerais que o paciente tem, precisa fazer extração de monte de dente, precisa fazer algoplastia, precisa fazer coisas em ambiente hospitalar. É muito comum. Não são todos os programas que são assim. Não são todos. então você vai ter que ler o que o programa oferece para entender bem. Para entender bem. Mas muitos programas são assim a odontologia hospitalar. Ok? Então esse é um outro programa de certificado que vai te dar a licença para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Quais que são as vantagens desse programa? Custo menor ou zero? Ou seja, geralmente esse programa geralmente eles são gratuitos. Vou dar uma ênfase aqui de novo. geralmente geralmente custo menor ou gratuito. Potencial salário. Por que eu falo potencial salário? Já vou explicar. Só dá uma segurada aí. E é um nível superior de educação. Essas são algumas das vantagens que tem no programa de GPRO e NGD. Por que eu falo custo menor ou zero e potencial salário? Olha a pegadinha aqui. Olha a pegadinha. Os americanos das os chairmans e as faculdades americanas entenderam que tem muito dentista estrangeiro querendo vir para os Estados Unidos e essa é uma forma boa de pegar a sua licença. Então o que que eles fazem? Como tem uma demanda muito alta algumas faculdades que antigamente eram gratuitas começaram a não pagar desculpa que antigamente eram gratuitas isso começaram a cobrar uma tuition começaram a cobrar uma tuition então se você é dentista americano ou formado nos Estados Unidos você vem para cá você faz de graça mas se você não se formou nos Estados Unidos infelizmente você vai ter que pagar um tuition eu vou dar um exemplo aqui pelo menos hoje a VCU onde eu me formei tem um programa de 1 para 2 anos se você é americano desculpa formado nos Estados Unidos você não paga tuition e você recebe um salário agora se você não é formado nos Estados Unidos você paga tuition e você não recebe nada então eu falo aqui custo menor potencial salário presta atenção porque apesar de às vezes falar no site que é gratuito e tudo mais quando você vai ver essas fine prints fala lá que se você é estrangeiro tem uma coisa diferenciada e o interessante no nível superior de educação é que você nesse estágio você já é considerado um doutor você já é considerado um doutor então o seu scrub já vai ter lá doutor não sei das quantas e com isso com isso você tem um nível um pouquinho maior de respeito que é comparado especialmente com a graduação além disso outras vantagens são você vai fazer procedimentos mais avançados você vai fazer procedimentos mais avançados que você faria na faculdade de odontologia você pode trabalhar em alguns estados não todos em alguns no meu curso lá você no curso aqui você está vendo que vai ter uma lista aí para você ver depois que dá uma noção dos estados em que você pode trabalhar fazendo o AEDD de um ou de dois anos ou um DPR de um ou dois anos então ele te libera para trabalhar em alguns estados e como eu falei uma posição superior ao DDS-DMD aqui eu fiz isso aqui eu sei bem como é que funciona e eu vi as pessoas que estavam aqui também aqui você tem uma supervisão muito maior e você é tratado como um estudante e geralmente estudante o que? o estudante geralmente quer dar uma fazer uma gambiarra ali cortar um caminho um atalho aqui um atalho lá então eles ficam um pouquinho mais em cima de você se você acha que você quer aqui você tem uma supervisão maior geralmente do que aqui aqui é você é formado você tem que ter as suas responsabilidades bem feitas para fazer o negócio é uma posição superior é uma vantagem desse programa agora quais são as desvantagens vamos lá competição você está competindo com dentistas formados muitos formados nos Estados Unidos se você é estrangeiro e não tem o pé aqui nos Estados Unidos não precisar nos Estados Unidos o currículo deles geralmente sempre vai ser mais forte que o seu porque porque é mais fácil de comparar entre eles então você vai ter que ter um saque muito maior no seu currículo para chamar atenção para tentar aqui no programa que eu vou falar mais tarde de STM é um pouquinho diferente eu já vou falar mas aqui o nível da sua competição é mais forte limitação de escolas tem mais de eu acho que tem mais de 300 programas de GPR e HD combinados nos Estados Unidos acho que tem mais de 300 quando você parar para ler todos eles eu tenho a LCA no curso quando você parar para ler todos eles você vai achar que não tem eu acho que não tem 40 programas que é aceito no exercício estrangeiro eu acho que não dá 40 eu não lembro agora mas eu acho que não dá 40 então você está limitado nas escolas que você pode aplicar além do número mais limitado de vagas além disso você tem uma limitação geográfica Léo eu quero morar no estado X e eu quero fazer um programa de HD não quero pagar nada beleza mas o estado X aceita se você fizer o programa de HD não então não adianta fazer então infelizmente não adianta fazer um HD se o estado que você quer morar não aceita esse tipo de certificado de diploma para te liberar a licença valeu então isso aqui é muito importante volta lá na aula do método Reduza volta na aula do método Reduza que você vai entender a sequência que tem que ser feita então aprenda e entenda se você pode ou não trabalhar no estado X fazendo esse programa se não consegue nem vai nem tenta quarto tópico aqui é a especialização então basicamente o GPR HD é de 1 a 2 anos a especialização é de 2 a 6 depende aí se você for fazer uma bucomaxia pode ser até 6 anos geralmente de 2 a 3 anos a maioria das especializações primeiro primeiro eu quero voltar aqui um pouquinho eu já ouvi o pessoal falando ah não mas só voltando um pouquinho o HD e o GPR são caminhos diferentes são duas formas alternativas e não é só uma forma o que acontece é o seguinte são dois nomes diferentes mas os estados em que você pode trabalhar no final são os mesmos ok os estados você fará um curso com um nome outro curso com outro nome mas no final das contas quando você for querer aplicar para a sua licença os estados que você pode trabalhar com o HD ou com o GPR são os mesmos então eu combino esse em uma forma de revalidação pra mim não são duas pra mim é apenas uma agora especialização é diferente porque geralmente os estados que você pode trabalhar são diferentes dos estados que você fez HD e GPR né então uma coisa que é importante saber é que a sua especialização precisa ser reconhecida pela American Dental Association e você precisa ter carga horária clínica por que que eu tô falando isso? presta atenção por favor presta atenção radiologia é reconhecida pela American Dental Association radiologia não tem a carga horária clínica que você atender no paciente ou seja se você quiser fazer uma especialização de radiologia e trabalhar como clínico em determinado estado você não vai conseguir esse título de dentista para ser clínico em determinado estado saúde coletiva é uma especialidade reconhecida pela American Dental Association mas não tem carga clínica ok? então você não vai conseguir trabalhar nos estados fazendo uma especialização em saúde pública agora olha o contrário olha o contrário operative dentistry que é dentística é uma especialização nos estados unidos te dá um certificado mas não é reconhecida pela American Dental Association não é ou seja se você fizer uma especialização segundo que fala num papel lá que você pode interpretar se você fizer uma especialização em operative dentistry você não necessariamente consegue trabalhar em todos os estados que liberam para quem tem especialização porque geralmente geralmente os estados liberam se você tem uma especialização reconhecida pela American Dental Association e que tem carga horária clínica geralmente Léo quais são os exemplos aí? bucomaxilo ortodontia endodontia periodontia prótese talvez tem alguma odontopediatria talvez tem alguma que eu estou me esquecendo aí o que que geralmente não inclui geralmente não inclui radiologia geralmente não inclui saúde pública geralmente não inclui patologia oral que também é uma especialidade aqui nos estados unidos então você vai ter que ver aí quais que são as especialidades reconhecidas pela ADA pela American Dental Association que tem carga horária clínica então não adianta fazer qualquer especialização beleza? presta bem atenção que isso aqui é importante quais são as vantagens da especialização? primeiro você recebe o título de especialista muita gente quer trabalhar como especialista não quer fazer odontologia quer fazer especialização pode ir direto pode pular e fazer direto a especialização segundo maior potencial de ganhar dinheiro por que eu digo maior potencial de ganhar dinheiro? porque geralmente as pessoas que tem especialidade ganham mais geralmente conheço muito dentista que ganha dinheiro pra caramba aqui nos estados unidos tem um colega aqui na região não vou citar o nome aí mas tem um colega aqui na região que ele leva pra casa mais de um milhão e meio por ano ele tem um consultório ele leva mais de um milhão e meio por ano por ano claro que ele tem vários tem três ou quatro dentistas trabalhando junto com ele mas só a produção dele sozinha só a produção dele sozinha dá quase um milhão por ano ele ganha mais porque ele tem um consultório eu acho que ele ganha até na faixa de quase dois milhões por ano então assim o potencial mostra você especialista mas não quer dizer que dentista não ganha dinheiro dentista vai ganhar bem também potencialmente mais em conta aqui eu boto também um asterisco ali no final por que que é potencialmente mais em conta assim como o AGE e o DPR as especializações tem algumas que são gratuitas ou algumas que são muito mais baratas pra você fazer como dentista estrangeiro agora novamente preste atenção nas fine prints nas letrinhas pequenas lá pra ter certeza que o preço do dentista formado nos Estados Unidos é o mesmo do dentista estrangeiro porque as vezes algumas faculdades cobram mais se você é dentista estrangeiro incluindo algumas faculdades tem um curso específico específico para dentistas estrangeiros eles não aceitam formado nos Estados Unidos são várias específicas para dentistas estrangeiros outras vantagens você pula uma etapa você pula uma etapa se você já sabe o que é especialização quer trabalhar num estado que libera especialista você vai direto para a especialização e você pula uma etapa passar um bom tempo da sua vida e ganhar tempo é dinheiro você não ganha o dinheiro mas você você vai poder ganhar mais rápido o seu salário potencial de crescimento tanto dentista quanto especialista aqui o seu potencial de crescimento é muito maior em relação a licença limitada e professor então o seu potencial de crescimento é muito maior como especialista e você já pode ir direto direto focado na sua área de interesse então você como eu falei você vai fazer o BBS e vai direto para a sua área de interesse é uma grande vantagem agora quais são as desvantagens quais são as desvantagens vamos lá competição é maior competição é muito maior e a qualidade da sua competição é muito maior e o número de vagas é mais limitado segundo limitação geográfica você só pode trabalhar em determinados estados quais? tem vários aí pela minha lista tem vários estados que você pode trabalhar tem um não sei eu sempre me esqueço mas talvez uns 10 12 estados que você pode trabalhar como especialista já vou falar aqui já vou falar hoje a Flórida não é um deles não é mas eu quero ir para a Flórida e quero fazer especialização não dá não dá não dá com a regra hoje não dá antigamente dava conheço pessoas aí que fizeram a regra mudou hoje não dá mais infelizmente hoje não dá mais então você está limitado geograficamente onde você pode trabalhar como especialista que seria uma das desvantagens de fazer a especialização e o custo de aplicação eu volto como uma desvantagem por quê? os americanos então novamente desculpa aqui dentistas americanos os dentistas americanos pode ser estrangeiro ou não mas formado nos Estados Unidos pessoas formadas aqui eles são encorajados a aplicar especialmente se está fazendo o buco maxilo o ortodonto de pediatria aplicar para mais de 20 faculdades então é recomendado que o estrangeiro também aplique para muitas faculdades ah Léo é regra? não não é regra eu conheço um amigo meu que aplicou para 3 e passou mas é um puta de um candidato o cara tem livro tem mais de 40 artigos trabalhou como professor em faculdade trabalha para uma empresa gigante aí nos Estados Unidos uma das empresas que mais está revolucionando a ortodontia então assim não é regra que você precisa aplicar para várias faculdades mas é recomendado recomendado que você aplique para muitas os meus colegas que se formaram comigo e aplicaram para a orto aplicaram para mais de 20 cursos de ortodontia o que significa que o custo da sua aplicação é muito alto se você pega 7 entrevistas aí aplica para 20 pega 7 entrevistas cara tu vai gastar mais de 10 mil dólares fácil 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 com a aplicação eu apliquei para a odontologia eu gastei talvez 800 dólares nem com viagem tudo mais incluído eu não gastei mais de 1.500 dólares eu apliquei para 3 faculdades só por quê? porque a competição é menor a competição é mais fraca e o número de vagas é muito maior então o custo de sua aplicação para especialização é alto quinta e última forma de revalidar o seu diploma programa DDS-DMD ah, eu vou voltar aqui só um pouquinho a respeito da especialização ver que eu englobei todas as especializações em uma só ok, por quê? assim como eu englobo DPR e HD em um só porque onde você vai pegar a licença os estados são os mesmos ok na especialização é basicamente os estados que você vai pegar a licença são os mesmos também então eu englobo DPR e HD juntos assim como eu englobo especialização em prótese em pele em endo em orto em modoterapia e tudo junto ok porque é a mesma coisa se eu separar DPR e HD eu posso também separar a especialização e falar ah, tem tem 7 15 maneiras diferentes de pegar diploma não tem não tem a liberação final vão ser nos estados semelhantes voltando aqui quinta e última forma de revalidar o seu diploma DDS tem que foi o que eu fiz bastante experiência aqui no assunto quais que são as vantagens Léo? é aceito por todos os estados vou botar um asterisco ali porque é o seguinte os estados eles tem a regra pra você pegar a licença que pode ser tem inúmeras coisas que eles pedem mas tem duas coisas que são principais um é algum tipo de título algum tipo de título ou dois é algum tipo de borde regional então vou dar um exemplo aqui você pegou o seu título DDS Nova York aceita o título de DDS aceita aceita mas você não consegue pegar a licença em Nova York de imediato porque Nova York tem mais uma regrinha lá que você tem que fazer algumas outras coisas antes de pegar a licença em Nova York mas se você tem o DDS ele é aceita em Nova York só saiba que você tem que fazer um outro negocinho a Delaware se não me engano é a mesma coisa apesar de aceitar o DDS eles tem se não me engano uma outra regrinha que você tem que fazer uma outra coisa antes de pegar a licença pelo estado mas de forma geral você tem a liberação para trabalhar em todos os estados desde que você faça os outros complementos maior número de vagas a última vez que eu chequei colega tinham mais de 900 vagas se eu não me engano a cada ano disponíveis para dentistas estrangeiros prestou atenção? 900 vagas por ano para dentistas estrangeiros é muita vaga especialização não tem tudo isso de vaga não tem se você pegar não lembro agora o número de cabeça mas todas as especializações de ortodontia eu acho que não dá 300 vagas pegar todas os Estados Unidos inteiros eu acho que não dá 300 vagas só de dentistas estrangeiros aqui se eu não me engano mais de 900 vagas por ano e a tendência é provavelmente aumentar por que Léo? porque geralmente os americanos os caras são inteligentes aqui os caras entendem business aqui geralmente eles cobram mais do dentista estrangeiro então é uma fonte de renda muito boa para a faculdade é uma fonte de renda muito boa para a faculdade aceitar o dentista estrangeiro e a qualidade da sua competição é menor como assim Léo? se você aplica para especialização ou EDG ou GPR a qualidade da sua da sua aplicação são dentistas formados nos Estados Unidos como eu já falei a maioria e é mais fácil de compará-los mais fácil de compará-los agora se você vem do Brasil ou da China ou do Portugal ou de qualquer outro país primeiro você já está em desvantagem porque é mais difícil comparar você com os formados nos Estados Unidos mas quando você aplica para o programa DDS DMD o que acontece? você só compete com pessoas formadas fora dos Estados Unidos inclusive lá uma vez ou outra tem um americano que fez faculdade fora e está voltando aqui para os Estados Unidos e vai revalidar o diploma acontece também acontece mas o que acontece? todas as pessoas que estão ali na entrevista com você se formaram fora dos Estados Unidos a grande maioria tem inglês como segunda língua então dificilmente você vai ver pessoas com não dificilmente mas com aquele inglês perfeito sem sotaque e tal geralmente não tem tantos na minha turma tinha uma pessoa só que nasceu no Canadá se formou nas Filipinas na turma seguinte não tinha ninguém se eu não me engano e na turma depois dessa tinha um cara que era da China mas ele se formou em escola americana na China o cara falava inglês pra caramba o cara era perfeito inglês perfeito mas o que acontece? geralmente a qualidade da sua competição é menor tanto do ponto de vista de o que eles fizeram pra chegar até lá em curso e tal como a língua ok? a língua porque quando você compete com a especialização como a maioria já formaram nos Estados Unidos o inglês dele está muito afiado primeiro porque a maioria é americana segundo porque a pessoa já se formou nos Estados Unidos mesmo os estrangeiros no caso aqui só estrangeiro a chance do pessoal competir de maneira assim inferior no inglês e no currículo é muito maior então dando sequência aqui outras vantagens o salário é maior não é tão bom quanto a especialização geralmente mas como eu falei tem gente que quer muito mais dinheiro que especialista sendo dentista mas é um salário melhor que professor e que licença limitada potencial de crescimento você tem muito potencial de crescimento eu diria que o potencial de crescimento de especialista e dentista é o mesmo é o mesmo só que os dois são muito maiores que professor de licença limitada e a facilidade de transferência facilidade de transferência o que que é isso Léo? o que que é isso? já mostrei no mapa cada estado tem a sua regra cada estado tem a sua regra então se eu moro hoje na Carolina do Norte e eu quero me transferir para a Virgínia eu tenho que ter todos os pré-requisitos da Virgínia se por um acaso eu não tenho esses pré-requisitos da Virgínia mas eu trabalhei aqui na Carolina do Norte por 3 ou 5 anos depende aí de tempo a tempo eu posso aplicar para uma uma licença por reciprocidade o que que é essa licença por reciprocidade Léo? não é uma forma de revalidação não é por quê? porque você precisa já ter uma licença para conseguir uma outra por reciprocidade então você não revalida o seu diploma por ter uma licença por reciprocidade mas você consegue a partir do momento que você tem uma licença a transferência para alguns estados com uma menor burocracia vou dar um exemplo aqui minha esposa tinha licença na Carolina do Norte ela quis se mudar para a Virgínia porque eu fui para lá para a Virgínia ela não tinha todos os requerimentos para ter uma licença na Virgínia ela não tinha mas ela estava trabalhando já por mais de 5 anos aqui e a Virgínia aceita a licença por reciprocidade ela foi lá pagou um valor X mandou a documentação e mesmo sem ter todos os requerimentos necessários como ela já está aqui há muito tempo e tem o título de IES ela conseguiu a licença na Virgínia e a mesma coisa quando a gente voltou para a Carolina do Norte eu moro na fronteira Carolina do Norte e Carolina do Sul ela aplicou para uma licença na Carolina do Sul por reciprocidade então se você tem um esposo ou uma esposa que tem o risco de se mudar por causa de trabalho foi transferido para os Estados Unidos para uma filial em Nova York depois vai para a Califórnia depois vai para a Flórida a facilidade de transferência é maior se você tem o DDS-DMB a facilidade de transferência é maior beleza? então isso aqui é muito importante se você sabe que você vai morar num estado pelo resto da vida isso aqui não vai fazer muita diferença mas eu conheço muita gente que veio para cá porque o marido e a esposa foram transferidos por trabalho e são empresas grandes e eles podem ser realocados novamente dentro dos Estados Unidos então é bom que essas pessoas tenham essa liberdade tenham uma licença de DDS-DMB para para qualquer lugar que não é para qualquer lugar mas para muitos estados aí você consegue essa transferência com facilidade inclusive a Flórida mas a Flórida tem uma regrinha um pouquinho mais chata uma regrinha um pouquinho mais chata eles não aceitam por reciprocidade mas tem algumas coisinhas ali que você tem como contornar e fazer até com um pouquinho mais de facilidade mas você precisa ter o DDS-DMB ou o título de EIT de dois anos quais são as desvantagens do DDS-DMB custo é aqui cara praticamente todas as faculdades vão te cobrar um valor bem alto praticamente todas as faculdades inclusive até ouvi uma recente que falava no site que era 80 mil dólares se não me engano no Alabama que é uma das no site falava que é uma das mais baratas que eu vi na minha lista e eu falei com um colega ontem que se formou a esposa dele se formou em Alabama eles aumentaram o preço disparou ele falou que a dívida dela estava mais de 250 mil dólares por dois anos então o preço deles aumentaram o custo é mais alto o custo aqui é mais alto você está em posição de aluno você tem uma supervisão maior lembra que eu falei que EGDPR você já é um pós-graduado você já é um doutor então aqui você está em uma posição de aluno tem que fazer odontologia geral eu voto isso aqui com um asterisco porque para algumas pessoas isso é bom porque eles gostam agora no meu caso por exemplo eu não tenho interesse em cortar coroa eu não tenho interesse em atender pacientes de 5 ou 6 anos eu não tenho interesse em fazer prótese removível eu não tinha o menor interesse eu queria fazer apenas o ortodontia mas para trabalhar na academia do norte eu precisava do DDSMB era a minha única opção eles não aceitam nenhuma outra forma então eu tive que fazer odontologia geral gostei aprendi algumas coisas e tal mas não faço mais nada hoje odontologia geral ok então para algumas pessoas isso aqui é uma desvantagem para outras vai ser muito bom qual que é a importância de entender tudo isso eu já vou te falar qual que é a importância mas primeiro aqui saiba que os 5 caminhos podem ser completamente diferentes os 5 caminhos podem ser completamente diferentes e o seu planejamento vai ser o que mais vai te ajudar a ter sucesso nessa sua caminhada planejamento é a principal coisa que vai te ajudar a ter sucesso na sua caminhada dando sequência aqui galera conteúdo aí conteúdo de qualidade conteúdo bom você está vendo que não tem enrolação é honestidade aqui estou passando tudo para vocês dá uma cadastrada lá no YouTube por favor se inscreve aí no canal dá um like no vídeo comenta compartilha com seus amigos Instagram e o meu site ali também pega o QR Code ou vai lá no clica no link aí que tem aí abaixo e se cadastra lá dá uma ajuda aqui para mim valeu? então qual que é a importância de tudo isso? voltando aqui no mapa já falei no começo da aula cada estado tem a sua regra cada estado tem a sua regra eu vou usar o meu exemplo já fiz uns comentários a respeito da Carolina Norte eu só posso trabalhar ali com o título de DDS ou DMD ah Léo mas eu fiz uma especialização não funciona ah Léo mas o professor da minha especialização é o cara mais famoso nos Estados Unidos não importa ah Léo mas o cara da minha especialização inventou a resina composta não interessa não interessa a regra é do estado ah mas o o cara conhece o chairman do meu programa ele conhece o cara do borde lá na Carolina Norte não dá fala aí galera leia a regra do estado você tem o loophole aqui com certeza tem mas você tem que seguir a regra do estado beleza? então segue a regra do estado entenda isso daí e aí você vai saber onde você vai conseguir trabalhar o cara do Norte só com DDS DMD quer saber da Flórida vou dar aqui pra vocês vou dar a Flórida já aqui pra vocês sem precisar ver o resto do curso é a Flórida DDS DMD ou dois anos dois anos de GPR ou AIDD ah Léo mas eu fiz um ano e meio dois anos dois anos de GPR ou AIDD você consegue trabalhar na Flórida ah Léo mas eu fiz especialização GPR na época a Flórida aceitava especialização faz um tempo eles aceitavam especialização hoje não aceitam mais vamos aqui para vamos dar uma olhada Virgínia Virgínia estado mais fácil pra você trabalhar estado mais fácil um ano de pós-graduação independente de qual tipo de pós-graduação seja se tiver cargo horário clínico você consegue trabalhar na Virgínia como dentista sem limitação nenhuma Virgínia valeu? tem mais aí no curso vocês vão ver tudo aí daqui pra frente minhas listas e tudo mais mas só pra dar uma pincelada aí pra vocês pra matar a curiosidade de alguns da Flórida é um dos mais badalados aí você consegue nessas situações valeu rapaziada dando sequência aqui Léo isso aqui é uma tabela que eu explico de maneira bem resumida e sintetizada os prós e os contos de cada um então ok vamos lá professor o seu custo é baixo você não precisa revalidar praticamente não paga nada limitação geográfica é significativa o que eu digo significativa? porque você só pode trabalhar na faculdade só pode trabalhar dentro da faculdade não tem uma faculdade em cada esquina aqui nos Estados Unidos então você está limitado salário baixo eu botei em vermelho baixo mas aqui ó baixo vou botar aqui baixo você vai ganhar muito mais com professor aqui nos Estados Unidos do que você ganharia com professor no Brasil você vai ganhar muito mais com professor aqui nos Estados Unidos do que 90% dos dentistas brasileiros 95% talvez você vai ganhar facilmente mais de 100 mil dólares mais benefícios ok agora o crescimento também é baixo especialmente quando os professores os tchers as pessoas que mandam na faculdade sabem que você não tem o título de dentista você está limitado onde você pode trabalhar o que eles fazem? eles tiram proveito eles basicamente tiram proveito e eles sabem que você não tem pra onde correr então você vai ser meio que às vezes não vai ter os melhores deals melhores negócios aí pra você então além de tudo a sua possibilidade de crescimento é baixa até porque você não tem pra onde correr licença limitada novamente custo baixo assim como você é professor limitação geográfica eu botei extrema extrema tem alguns Estados que liberam mas basicamente sem você fazer nada de adicional só Minnesota e Massachusetts hoje talvez alguma coisa muito pro futuro salário novamente relativamente baixo maior do que muito dentista aqui no Brasil crescimento mínimo mínimo crescimento mínimo mínimo custo de certificado pode ter um custo extremamente baixo como pode ter um custo extremamente alto o custo o custo da Flórida tem um age na Flórida dois anos em Hialeah se não me engano não sei se eu falei o nome certo na cidade custa a bagatela de uns 80 mil por ano bagatela de uns 80 mil são dois anos 160 tem custos custos aí que não vão te cobrar absolutamente nada então varia bastante agora a limitação geográfica eu digo que é alta mas tem aí uns 10 12 estados que você pode trabalhar salário alto porque você pode trabalhar como dentista você ganha muito e crescimento é alto porque você pode você está liberado está liberado para montar um consultório para a gente para trabalhar para você tirar férias se a pessoa está trabalhando você ganha dinheiro crescimento é altíssimo especialização novamente custo baixo a alto depende de onde você fizer a mesma coisa em relação a isso aqui a limitação geográfica é alta porque você só pode trabalhar em determinados estados mas vamos supor que você sabe que você já tem família em determinados estados e você sabe que só quer morar naquele estado cara, beleza vai para a especialização é ótimo é ótimo só saiba que se um dia você pensar se mudar você terá um pouquinho de limitação nos estados que você pode se mudar salário é o maior de todos os salários mas ainda assim tem dentistas gerais que ganham tanto quanto especialista ou mais e o seu crescimento também é alto porque você só depende de si mesmo você pode criar o seu business e DDSMG o custo é alto ah Léo mas eu ouvi que tem uma pessoa que fez um caminho um pouquinho diferente tem tem são raras as pessoas mas tem alguns faculty tracks algumas coisas que nem é divulgado geralmente tem algumas possibilidades aí de você fazer de graça é muito difícil tem como de maneira geral eu botei aqui alto é um custo alto para revalidar o diploma via DDSMG limitação geográfica você não tem limitação geográfica salário e crescimento alto porque você é dono do seu próprio negócio valeu pessoal muito obrigado muito obrigado espero ter sanado as dúvidas aí da galera eu já dei essa aula aqui com o pessoal o pessoal gostou muito resolvi trazer isso aqui para vocês porque eu acho que isso aqui dá uma noção muito boa muito compactada e ao mesmo tempo que eu trago muitas informações valiosas para que você entenda qual que é o melhor caminho aí para você seguir você faça o seu planejamento essa aula aqui a aula do método Reduz aí são importantíssimas aí no seu processo de aplicação e no seu planejamento para saber o seu percurso o que você vai fazer no futuro valeu pessoal muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto